A cantora Paulinha Abelha, de 43 anos, morreu na tarde desta quarta-feira, dia 23, em Aracaju, em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico. A vocalista da banda Calcinha Preta estava internada desde o dia 11 de fevereiro na capital sergipana por complicações renais depois de passar mal durante uma turnê em São Paulo. A artista foi para a unidade de terapia intensiva no dia 14 de fevereiro, onde começou a fazer diálise. Três dias depois, ela entrou em coma. A informação foi publicada no perfil oficial da banda Calcinha Preta no Instagram na tarde desta quarta-feira. Paula Menezes, nascimento Lessa Viana, estava no Calcinha Preta desde 1998. Nascida em Simão Dias, cidade do interior do Sergipe, Paulinha Abelha, como era conhecida, começou a cantar aos 12 anos em trios elétricos. Ainda jovem, fez parte das bandas Flor de Mel e Panela de Barro, mas precisou interromper a carreira por dificuldades financeiras. Com o Calcinha, ela participou de gravações de sucesso, como Louca por Ti, Ainda Te Amo, Baby Doll e Liga Pra Mim, em mais de 20 álbuns gravados com o grupo. Hoje, Paulinha tem mais de 2 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram. Ela namorava, desde 2017, o modelo Clevinho Santos. A Calcinha Preta gravou um DVD de 25 anos em fevereiro de 2020 e retornava à rotina de shows após meses sem apresentações por conta da pandemia. A Calcinha Preta gravou um DVD de 25 anos em fevereiro de 2020